Eu vi, anjos, arcanjos e aqueles, eu vi, arcanjos e aqueles, eu vi, arcanjos e aqueles, além de tudo isso, também eu quis ser afins, eu vi, anjos, arcanjos e aqueles, eu vi, eu vi, o que? Eu vi, anjos, arcanjos e aqueles, eu vi, além de tudo isso, também eu quis ser afins, eu vi, anjos, arcanjos e aqueles, 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 eu vi, anjos, 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 eu vi, an lá no céu, deixarei me apresentar, sou profeta João, eu vi a cidade santa, preparada pros irmãos, deixarei me apresentar, sou profeta Isaías, eu vi a glória de Deus, quando morreu Deus, deixarei me apresentar, sou Jesus de Nazaré, eu cheguei em Macaé, só por causa da tua fé, diga pra esse vizinho, tá pro seu lado, tá preparado, na hora eu vi a Jesus, a Deus e o Deus, eu vi, 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 eu Eu vi, 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 Eu já era pra você, sou pra Deus e me eu Seria um desistido, uma honra do sol Eu já era pra você, eu já era pra você Seria de repente, eu me lembro Eu já era pra você, eu já era pra você Eu vi, eu vi Eu já era pra você, eu já era pra você E tudo isso é pra mim, eu já era pra você Eu já era pra você, eu já era pra você Eu já era pra você, eu já era pra você Amém. Música 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 Música